A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar. E tudo isso vai ser feito por aparatos. O que é o que é o povo? Para não se preocupar, não se preocupar, não se preocupar. E arrecadir, não se preocupar com disponibilidade para o povo. Obrigado.